É um dia de desafio, é bom. Já filmaram engenhão, tem possibilidade de chuva, muita figuração. Não, amanhã não, amanhã são só 52. Depois de amanhã que são 150. E ele vai se transformar também em bandido. E isso lembra muito uma época da minha vida. Muito drogas, tráfico, já matei quatro pessoas. Me traz uma lembrança muito... É só mais arrumar o carro que você tem que separar as coisas todas direitinho que eu trabalhar o dia todo. E ela fica frouxa um pouquinho na minha cara. Ó, já frouxou. Argentino pro santo! O homem que desonrou a filha desespero! Pegadino malandro! Essa daqui que eu estou apaixonado, ó. Vou levar ela pra minha casa. O filme é bem engraçado, gente. Pode ficar tranquilo. Prepara!